Chama a minha banda! Raquel Ivanda pra Fala de Amor! Vem! Você é Raquel Ivanda E aí, só me canto, vai! Mais uma semana que eu tô te ligando E você não me atende E manda mensagem, você me salve E não responde Se quer machucar, machuca Mas depois facilita Desse jeito você... Raquel Ivanda pra Fala de Amor! Diretamente de Paulo Afonso Bahia! Tchau! Alô, dono do Fá... Vocês! Ah, papai! Oi! Hoje não tem saideira Canta, modera, abençoe, arrocha esse negócio aqui, menino! Hoje tá aí! Vai, vai, vai! Isso é Raquel, a rainha Arrocha, arrocha, vai! Arrocha, arrocha! Mais uma semana que eu tô te ligando E você não me atende E manda mensagem, você visualiza E você não responde E agora vocês! Se quer machucar, machuca Depois você, você vai Acabar com a minha vida Vai, vai, vai! Vai, vai! Alô, dono do Fá... Alô, dono do Fá... Puxa uma moda Que hoje eu vou me viajar Desce mais uma cerveja Hoje não tem saideira Traz cachaça pra minha mesa Pega ali, Maceão! Você é Raquel Benefando CDs Eita, mano! Pois o que é sucesso Tá na boca do povo Na minha guitarra Chama dito Um, dois, três e fim! Meu coração nas mãos Não sei o que eu faço Tô deixando sair fora de mim Quem eu amo, mas eu amo lá Liguei pra te pedir Pra me buscar Vou ver de um abrigo Sei ela ou sei lá E o que é que eu vou fazer Se eu briguei com ela Ela não quer me ver Pior que ele tá certo Mas vou esconder Beijei o amigo dele E vou negar até Eita, povinho, fofoquei A língua mal cabe dentro da boca Ninguém paga as minhas contas Tem base E ainda ficam inventando coisas Eita, povinho, fofoqueiro A língua nem cabe dentro da boca E ninguém paga as minhas contas Tem base Liguei pra um abrigo Liguei pra uma amiga Liguei pra uma amiga Me buscar Vou me dar abrigo pra ela Ou sei lá E o que é que eu vou fazer Se eu briguei com ele Ele não quer me ver Vou beijar o amigo E quando ela tá morrer E quem sabe vai fazer ao vivo Com Raquel E manda a rainha da sofrência Eita, povinho, fofoqueiro A língua não cabe dentro da boca Ninguém paga as minhas contas Tem base E ainda ficam inventando coisas Eita, povinho, fofoqueiro É não? É ou não é? Essa é a música do estouro Que tá com o momento Vai passar Vai Chama Eita, povinho, fofoqueiro É mais um que é sucesso Na boca do povo Vem com a rainha e banda Raquel dos teclados Diretamente de IPA Paulo Afonso Bahia Deixa um abraço Tô especial Ator do cemitério Ela tentou Diz Usar o arroba Parecido Atentou E aí, galera? Vou te contar Onde é ela? Ela errou Quando o beijo não arrepiou Quando o abraço dela não se achou O reino dela é não ser você Ela quase ficou Entre eu e você Mas eu disse que eu quase Só quase entendeu E pra te explicar A distância do croze É tipo a ida de volta Até Marte Se Deus fez outra de você Vocês, vai! Ele sabe tanta, vai! Ele não vai deixar descer É minha e outra dele Se Deus fez outra de você Tô decorando a casa dele Ele não vai deixar descer Ele não vai deixar descer Ele não vai deixar descer Ela errou Ela errou Quando o beijo não arrepiou Quando o cabelo dela não se gostou O dela é não ser você Ela quase ficou Entre eu e você Mas eu disse que o quase Só quase entendeu E pra te explicar A distância do quase É tipo a ida de volta Tá aqui até Marte Se Deus fez outra de você Tô decorando a casa dele Ele não vai deixar descer É minha e outra dele É minha e outra dele Se Deus fez outra de você Tô decorando a casa dele Ele não vai deixar descer É minha e outra dele Já vai marcar As minhas teclas tudo play O gostosinho Tô vendo que a gente não tá dando certo Falar demais, ela joga na cara que eu nunca preto Até que tento não se roubar Mas o segredo é que cê tem, tem Um gosto gostoso que brinde E uma pegada que desgama Me diz como é que não te ama Um beijo gostoso que brinde Seu jeito na cama me rende Um olho safado que chama E uma pegada que desgama Me diz como é que não te ama Não quero mais Tô vendo que a gente não tá dando certo Falar demais, ela joga na cara que eu nunca preto Até que tento não me trouxer Mas o problema é que cê tem, tem Um beijo gostoso que brinde Seu jeito na cama me rende Um olho safado que chama E uma pegada que desgama Me diz como é que não te ama Oh, sofrência A poxia vem com a rainha Serraquel dos teclados A rainha da sofrência Menebora do CD, meu patrão Gravando tudo ao vivo O corpo estourado O nome já testou Menebora do CD Acho que estou amando pela primeira vez O meu olhar tão vago Mas não sei o que você Eu senti algo muito lindo Deixou comigo Eu senti algo muito lindo Amigas de baladas Tudo isso Quem sabe que ainda vai? Que pra sair de casa com você não vai ser Eu senti algo muito lindo Se é amor Não sei Mas levou o meu paraíso Sem amor Diz Arrocha Forte abraço a galera do Jacaré Vem cá, me ama Vou te beijar Você De novo Vem cá, me ama Vou te beijar E se tudo isso vai durar Eu não sei Vem cá, me ama Vem cá, me ama Vem cá, me ama Vem cá, me ama E pra sair de casa sem você não vai ser Eu senti algo muito lindo Deixou comigo Deixou comigo E sente algo muito lindo E aí Se é vocês Vai durar Eu não sei Eu não sei Essa vai pra falar de amor Pra quem tá apaixonado Só filho que é o que não está correspondido Vai Eu vou fazer o cobrado Se liga nas cláusulas Assina aí embaixo E não vou dar nada Vai ter que acordar com o beijo Com gostinho de manhã E essa praça As pernas Cama com chazinho de hotel Ganha mensagem no pezinho Na banheira de escuma E depois do jantar A louça é minha e não é sua Já vou deixando bem claro Esse contrato é vitalício Cê tá amarrada aqui comigo Nesse contrato da paixão A decisão um milhão De onde você vai tirar isso? Nesse contrato é vitalício Cê tá amarrada aqui comigo Nesse contrato da paixão A decisão um milhão De onde você vai tirar isso? Tito na minha guitarra Chama de tão O homem do gelo de ô Vem levando os CDs Eita mano Vai ter que acordar com o beijo Todo dia de manhã E aceitar café na cama Com chazinho de hortelã Ganha mensagem no pezinho Na banheira de escuma E depois do jantar A louça é minha e não é sua Já vou deixando bem claro Esse contrato é vitalício Cê tá amarrada aqui comigo Esse contrato da paixão A decisão um milhão De onde você vai tirar isso? Esse contrato é vitalício Cê tá amarrada aqui comigo Esse contrato da paixão A decisão um milhão De onde você vai tirar isso? Cê tá amarrada aqui comigo Mais um que é sucesso Agora vamos tudo ao vivo Nosso amigo Vem levando os CDs O cordinho estourado E a voz Eu quero ver a galera de Voltar a prescantar com a gente Essa daqui vai Sucesso Você é Raquel A rainha Faça oferência Pra que Se a gente nunca larga a vez Pra que tem todo desespero A gente sabe que na hora de amar Você lhes faz amar e volta pro lugar E vê se o rosto Quem sabe que anda? Vai, vai, bora! Encontra Pafá! Apaga a luz e vem deitar Que o melhor que a gente faz é o quê? Apaga a luz e vem deitar Escolta a raiva na minha boca Você sabe no final das contas O resultado é mais amor e menos roupa Para logo com essa briga boa Com mais amor e menos roupa Serra que é a iguana A minha sequela Com mais amor e menos roupa A minha sequela Com mais amor e menos roupa Pra que tem todo desespero Pra que tem todo desespero A gente sabe que na hora pra Você desfaz o mal e tudo Volta pro lugar Engole o choro, vai! Limpe esse rosto, engole o choro Engole o choro Apaga a luz e vem deitar Que o melhor que a gente faz é se amar Vocês, meninas, vai! Apaga a luz Apaga a luz e vem deitar Você sabe, no final das contas O resultado é mais amor e menos roupa Apaga a luz e vem deitar E aí? Para logo com essa briga toda Apaga a luz e vem deitar O resultado é mais amor e menos roupa Isso é Raquel É a rainha da sua frente Tô doido pra encontrar com ela Pra falar pra ela que eu gosto dela A minha vida está vazia Eu sofro noite e dia sem os beijos Cadê essa mulher? Cadê essa mulher? Cadê? 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 Será que essa danada me esqueceu? Vivemos tanto tempo juntos A vida é uma canção Eu lhe chamava de amor E ela me chamava de vizinho e de vizinho e de vizinho Tô doido pra encontrar com ela Tô doido pra encontrar com ela Pra falar pra ela que eu gosto dela E a minha vida está vazia Eu sofro noite e dia sem os beijos E o bem querer pesa muito mais Arrocha! 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 Nenhum 하지만 Eu handsome Tô doido pra excessive delayed É a minha vida Olá! Sem os beijos der No telefone você tem coragem de dizer Que não me ame, que por mim não sente mais fazer Mas ao vivo você sabe que é bem diferente A sua gotada e o seu corpo treme Tá com ele pra me fazer ciúme Tô sentindo falta até do meu perfume Vejo nos meus olhos que ainda me ama Mandou ele usar a dote capana Pra lembrar de quem Fala pra ele Que é por mim que você tem prazer Resolve de uma vez essa indecisão Pare de ficar ferido O meu coração Fala a verdade pra ele Que tá com ele pra me esquecer Fala pra ele Fala pra ele Que é por mim que você tem prazer Resolve de uma vez essa indecisão Pare de ficar brindido Do seu coração Chama de tomar guitarra Você tá com ela pra fazer ciúme Tá sentindo falta até do meu perfume Vejo nos seus olhos que ainda me ama Mandou ela usar a dote capana Pra lembrar de mim Pra lembrar de mim Pra lembrar de mim Fala a verdade pra ele E aí Que tá com vocês Sou a galera da sua frente Sou a galera da sua frente Vai cantar com a rainha Lindo Resolve de uma vez essa indecisão Para de ficar brincando Com meu coração Fala a verdade Fala a verdade pra ele Fala a verdade pra ele Que tá com ele pra me esquecer Fala pra ele Que é por mim que você tem prazer Resolve de uma vez essa indecisão Para de ficar mentindo pro seu coração Isso é dito, maninha, guitarra Tito, guitarra Pra falar de amor Mais um que é sucesso Pra falar de amor No coração da galera Com a rainha da sofrência Raquel dos Teclados Quem disse que um milhão chora Hoje vou me libertar Dessa corrente É dia do ponto final Da história da gente Joguei no lixo As flores e os CDs Bora, senhora Monteiro Arboliz Vai E o lençol manchado Da última noite Erro, chave As malas já estão lá fora Rasguei nossas fotografias Não quero nenhuma lembrança Do que a gente viveu um dia Agora pode ir embora Agora pode ir embora Comigo não tem perdão Quem disse que homem não chora Tinha que ver você agora Nessa situação Bora! Agora você chora Chora Chora! Chora! Vai chorar lá fora Eu não te quero mais Todo homem chora 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 Quando vê que o seu grande amor Se vai Arroz Arroz Sofrência Benefando os CDs Eita! Joguei no lixo Joguei no lixo As flores e os CDs Que você me presenteou E o lençol manchado Da última noite de amor As malas já estão lá fora Rasguei nossas fotografias Não quero nenhuma lembrança Não quero nenhuma lembrança Do que a gente viveu um dia E agora pode ir embora Comigo não tem perdão Quem disse que homem não chora Tinha que ver você agora Nessa situação Vem rocha com rainha Agora você chora 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 Vai chorar lá fora Chora! Eu não te quero mais Todo homem chora 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 Quando vê que o seu grande amor Se vai Quando vê que o seu grande amor Se vai Tentei